A falta de planejamento financeiro tem levado muita gente para o endividamento. Apesar de uma pequena melhora na economia, é cada vez maior o número de pessoas sem condições de pagar as contas. Quatro em cada dez brasileiros estão inadimplentes e o problema tem se agravado. O índice subiu 11,17% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado. Em Goiânia, 8,35% dos consumidores também entraram para a fila dos endividados. Apesar de uma pequena melhora nos indicadores da economia nos últimos três meses, quem está no vermelho ainda não conseguiu fechar as contas, como explica esta gerente da Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia. Muitos brasileiros ainda estão com dificuldade de fechar as contas no final do mês, visto que não houve um reflexo perceptível no preço dos itens de primeira necessidade, como alimentos e medicamentos. Apesar do desemprego ter diminuído também, a renda da população continua achatada, não sendo suficiente para custear as despesas e saudar as contas que vêm sendo acumuladas no decorrer dos meses. A aceleração da inadimplência castiga a população de baixa renda, que para fechar as contas do mês, tem recorrido a empréstimos bancários e se endividado com o cartão de crédito. O número maior de dívidas está concentrado nos bancos, mostrando que este consumidor está usando crédito rotativo, cheque especial, como complemento de renda para custear suas despesas e fazer o seu salário dar ali até o final do mês. O tempo médio dos negativados de Goiânia é igual ou superior a dois anos, sendo que 32% deles estão com o nome sujo entre um e três anos. E mesmo com a queda do desemprego, o número de endividados não para de crescer. Segundo este economista, a pandemia do novo coronavírus ajudou a bagunçar as contas de muita gente e até dos governos. Mas ele diz também que falta planejamento financeiro para quem está no vermelho. Uma pessoa, ao não gerir o seu orçamento adequadamente, ela não faz aquela famosa continha entre o que ganha e o que gasta. E aí faz um endividamento, compra uma televisão nova e a prestação não cabe no orçamento dela. Então as pessoas precisam ter noção, ter tranquilidade de gerir o seu orçamento adequadamente para não se endividar além do que ela pode e daí a pouco ela virar uma pessoa inadimplente. Além de controlar os gastos, Bruno Fleury diz que tem jeito para o consumidor sair da inadimplência. Hoje existe uma lei chamada lei do superendividamento. As pessoas podem recorrer ao judiciário, podem ir individualmente ou acompanhado de um advogado para tentar reorganizar suas finanças e lá é possível você pegar, juntar tudo, colocar numa dívida só e a renegociação com os credores vai fazer com que você consiga um valor de prestação mensal que caiba no seu orçamento.